Provai e Vede. História de hoje, Missão em Gaza. Olá, eu sou Michel Silva. Nasci numa família muito missionária e desde pequeno recebi um legado dos meus pais que permanece até hoje no centro da minha vida. Pregar o Evangelho a todo mundo em testemunho a todas as nações. Eu sou casado com Alice. Nós temos três filhos, Michele, Mike e Micaela. Antes e após ter concluído os meus estudos de teologia, eu colaborei como voluntário ajudando algumas igrejas na Europa. Em 2017, nós fomos convidados pela Igreja Alemã para apoiar um projeto missionário em um outro continente. Eu sempre fui dar a seguinte opinião, se Deus me chama, então eu tenho que ir. Depois de muita oração, decidimos aceitar mais esse desafio. E no dia 21 de julho de 2018, desembarcamos no aeroporto de Maputa, em Moçambique, na África. Nós fomos lá para administrar o Internato Adventista Centro de Vida, na província de Gaza, a mais ou menos 200 quilômetros da capital. Como eu tenho bastante experiência na área de construção civil, além de realizar o trabalho pastoral, administrativo, do colégio Internato, eu deveria também melhorar as condições físicas das edificações existentes. De imediato, nossa tarefa era dar condições à escola para o funcionamento no ano seguinte. Assim, adquirimos novas carteiras, mesas, montamos novos quartos, reformamos o refeitório e contratamos novos professores. O início das aulas foi um milagre. A escola ficou cheia de alunos e parecia que já funcionava há muitos anos. Tamanho foi o desejo dessa gente de ter um lugar digno para estudar. O nosso objetivo também era fazer crescer a igreja na nossa região. Então nós programamos uma série de conferências numa cidade próxima e fomos para lá. Nós pregamos a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo e ao final de 30 dias, realizamos o batismo de 64 pessoas. Na escola não foi diferente. Ao estudarmos a Bíblia com os alunos, realizamos o batismo de 40 preciosas almas. E esses eventos de fé têm marcado a minha vida para sempre. Queridos, atualmente nós estamos colhendo com muita alegria os frutos de um projeto que se iniciou por conta da pandemia da coronavírus. Numa iniciativa em conjunto com os alunos, montamos uma horta comunitária para evitar o deslocamento de pessoas até a cidade para comprar legumes e verduras. Isso deu uma visibilidade muito grande para a escola, pois agregou um valor social significativo junto à comunidade. Infelizmente, durante a pandemia nós tivemos que fechar as igrejas. Para não deixar os irmãos sem a mensagem espiritual diária e o apoio pastoral, nós gravamos de maneira improvisada vários estudos bíblicos para serem enviados pela internet aos irmãos. Essa ideia deu tão certo que já estamos concluindo a construção de um pequeno estúdio para servir de oficina de produção de vídeos para os alunos e para a gravação de novos programas. O meu período de trabalho aqui em Gaza já terminou há algum tempo. Mas eu e minha esposa resolvemos ficar mais um período, acreditando que Deus ainda tem planos para nós nessa região. O meu apelo é para que vocês dediquem um pouco das suas vidas para o campo missionário. É aqui onde muitos dos seus talentos se desenvolverão e muitos dos seus sonhos se realizarão. Provai e vede! E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Legenda por Sônia Ruberti